Este conteúdo é livre para todas as idades. Fala Garela, Vinícius Esquiavini aqui para falar de mais uma série no Prólogo e hoje eu vou falar de Marvel's Runaways, ou só Runaways, como preferir, uma série que foi criada pela Disney para o Hulu. Já falando que o Hulu é uma plataforma de streaming, que o Disney é uma das donas, a Disney tem praticamente metade do Hulu, e ele se baseou muito em retransmissões e transmissões ao vivo e agora está construindo sua programação original. Além disso, a série é conduzida por Josh Schwartz e Stephanie Savage. O Josh Schwartz, junto com a Stephanie Savage, fez séries como DLC, Gossip Girl e Chuck. Bom, por esse currículo vocês já devem imaginar que Runaways caiu em boas mãos e é verdade. Runaways, ou fugitivos, como saiu no Brasil um gibi, é um gibi de Bracken von Yadran Alphona. Nós temos aí alguns jovens que descobrem que os seus pais são vilões de uma seita, e eles querem então fugir de casa e depois derrotar os pais. Primeiro eles tentam fugir de casa, né, que já é um desafio. Bom, o que a série tem de ruim? Peraí, você vai começar falando que tem de ruim. Calma que vai ficar claro. O que a série tem de ruim? Tem algumas coisas que eu estranhei um pouco no início, principalmente visualmente, tá? Falando dos pais, o James Masters, que já fez aí Buffy, Smallville, ele é o Victor Stein. Ele não me soa tão assustador quanto ele poderia ser, ele não me parece tão assustador quanto no gibi, tá? Os japoneses, né, a família Minoru, assim, também eles me pareciam mais exóticos no gibi, mas principalmente o Jeffrey Wilder, o pai do Alex, ele é interpretado por um cara que visualmente, assim, ele é grande, né, tem um porte grande e tudo, poderia ser assustador. Mas o personagem nos quadrinhos era assustador, enquanto na TV fizeram ele muito de capacho da esposa, o que é meio até desconcertante. A esposa toma aí as rédeas da família, sendo que no gibi fica bem claro até que ele é o líder da seita, da organização. Agora, coisas boas. As coisas boas, algumas são boas porque estão iguais aos gibi, e algumas são boas porque exatamente são diferentes dos gibi. Vou falar das coisas que são iguais. O Alex, a Nico, a Carolina escolheram atores bons. A Carolina, né, a Virginia Gardner, ela é meio baixinha. A Carolina, ela é descrita sempre como uma modelo, é bem mag, bem alta. Ela não é tão alta. Mas todos eles estão bem, né, o Renze Feliz faz o Alex Wilder, a Liri Cocano faz a Nico, Virginia Gardner faz a Carolina, a Ariella Batter faz a Gert, a Gertrude, o Greg Salkin faz o Chase, um Chase menos loiro, mas quem se importa, e a Allegra, a Costa, faz a Molly. Então, eles estão bem visualmente parecidos. A Tama está indo para o mesmo caminho. Aí vem as mudanças que eu gostei bastante. Sempre que falam de uma adaptação, de uma série para, né, um gibi para série de TV, uma série de bi, né, eu digo, muita gente reclama de mudanças. Mas nesse caso, as mudanças são tão boas que não tem como eu não falar. A primeira delas é que a Molly, que originalmente é Molly Reis, virou Molly Hernandez, tá? Então, a Molly Hernandez, ela é latina, como dá para imaginar. Os pais dela morreram e ela foi adotada pela família da Gertrude, que é uma família meio alemã, né? Só que, no original, ela não é latina e os pais dela não estão mortos. Aliás, os pais dela fazem parte também do culto do orgulho. Mas eu achei legal, porque se você tem negro, se você tem judeu, se você tem japonesa, e você tem o Jock, que é o Chase, por que não botar uma latina, né? Foi uma mudança que, na real, não vai fazer tanta diferença assim. E também, falar de algumas mudanças ligadas ao ritmo da história. Uma delas é que os Giborin, que tem bastante importância na Tama, e só aparecem no final da primeira saga dos quadrinhos, já aparecem desde o começo através da igreja dos Giborin. Enquanto isso, todo o desenvolvimento dos poderes ou das habilidades que os fugitivos têm, também é uma coisa mais gradual, ao invés de ir nos quadrinhos, que é tudo meio jogado. Tem coisas que foram adicionadas, até mesmo a morte dos pais da Molly, a... qual que é o nome da menina mesmo? A Destiny, né? Que aparece aí no primeiro episódio. Tem vários detalhes que tornaram a história muito mais plausível, deram uma roupagem mais moderna e mais plausível pra história. Ou seja, o Schwartz e o Savage deram uma olhada e falaram, isso não vai funcionar em série de TV. O Hulu liberou os dois primeiros episódios, depois já liberou o terceiro, e agora é semanalmente. Se você tem curiosidade, se você leu o Gibi, mas se você também não leu o Gibi, vá conferir do mesmo jeito. Eles mantêm a sua atenção o tempo todo. Tá muito bacana, de verdade. E eu tenho que dizer que a separação dos departamentos de televisão e de cinema da Marvel fez muito bem pra Runaways. Por quê? Apesar de ser no mesmo universo, porque a Marvel vende a ideia que é tudo no mesmo universo, Runaways nunca dependeu de nada. Então o meu medo era que se começasse a falar, não, tem que ser tudo ligado, começassem a criar uma ligação forçada. E não precisa. Fugitivos funciona muito bem sozinho no Gibi, então pode funcionar muito bem sozinho também na tela. Vá assistir o Runaways, se você ainda não assistiu, se você nem conhece o Gibi, não vai se perder, mas vá assistir, porque é muito legal. Esse é o último programa Prólogo de 2017. O Prólogo vai voltar em 2018, com a sua programação normal, em fevereiro, mas agora 2017 a gente dá uma parada, a gente deseja a você um Feliz Natal, e que 2018 seja um ótimo ano de ótimas séries. Se você, aliás, quiser saber sobre alguma série, deixa nos comentários qual série você quer que a gente comente aqui no Prólogo. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.